E aí minha galera do Facebook, aí minha galera do YouTube, tudo bem? Eu sou Paulo Machado, advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação. Hoje eu tô aqui para o 15º dia seguido do desafio Vadimeco. Hoje eu vou resolver questões de Direito Constitucional e de Direito Civil. Fica comigo aí! Galera, olha só, questão primeiro de Direito Civil, depois eu vou para Direito Constitucional. Vamos lá? Cinco questões de Direito Civil. A primeira diz assim, a emancipação voluntária é ato unilateral de concessão realizado pelos pais. Então vamos lá, ó. A emancipação voluntária é ato unilateral de concessão realizado pelos pais, em pleno exercício da autoridade parental, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, desde que o menor já tenha completado 16 anos. Dê pausa aí, raciocine e me responda. Já voltou da pausa? Então tá, questão, galera, verdadeira. Realmente, a emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais, pelo pai e pela mãe, ou na falta de um desses, um apenas pode conceder essa emancipação. Está previsto no artigo 5º do Código Civil e cuidado para o examinador não te enganar. Além da emancipação voluntária, que é essa concedida pelos pais, e que depende de escritura pública, nós temos também a emancipação judicial. E tanto a emancipação voluntária, que é concedida por escritura, como a emancipação judicial, que é concedida por sentença, as duas precisam ser registradas no registro civil das pessoas naturais. Beleza, galera? Show de bola? Anotou aí? Então vamos para a próxima questão. Olha a questão número 2. Olha a questão número 2 aqui, galera. Vamos lá? Seguinte, questão número 2, de direito civil, diz assim, Poderá ser concedida por sentença judicial a emancipação do menor de idade de 16 anos completo que esteja sob tutela. E aí? Moleque que tem 16 anos e está sob tutela, o juiz pode conceder emancipação para ele? Pode. Menor com 16 anos, mesmo que esteja sob tutela, o juiz pode emancipar. Agora, cuidado, cuidado, o tutor não pode conceder a chamada emancipação voluntária. Esse é um atributo que foi dado aos pais, então o tutor não pode fazer emancipação voluntária. Beleza? Anotou aí? Então vamos lá. Número 3. O alcoólatra e o toxicômono são totalmente incapazes de praticar os atos negociais. O alcoólatra e o toxicômono são totalmente incapazes de praticar atos negociais. Verdadeiro ou falso, galera? Falso. Eles não são absolutamente incapazes, pessoal. Eles, na verdade, são relativamente incapazes. Relativamente incapazes. Eles estão lá no artigo 4º do Código Civil e não no artigo 3º do Código Civil. Perfeito? Então, por isso, a questão naturalmente ficou errada. O sol já está indo embora aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro uma forma aqui de ficar um pouquinho mais claro. Pois é. Essa foi a número 3 de Direito Civil. A questão número 4 de Direito Civil diz assim. A comoriência ocorre quando duas ou mais pessoas da mesma família falecem simultaneamente no mesmo lugar, sem que seja possível precisar quem faleceu primeiro. Até aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A comoriência é isso. Duas ou mais pessoas da mesma família morrem ao mesmo tempo e no mesmo lugar, sem que seja possível precisar quem morreu primeiro. Isso é a comoriência. Olha o final da questão. Não é possível a comoriência no caso de uma das mortes ser real e a outra presumida. E aí? E aí, galera? Falso! Pessoal, o artigo 8º do Código Civil não faz distinção entre morte real e morte presumida. Se eu considero que às 10 da manhã morreu o pai e às 10 da manhã também morreu o filho, só que a morte do filho é uma morte presumida e não uma morte real, não tem problema. Nesse caso, nós também tivemos comoriência. Então, pessoal, a comoriência, ela não exige. A comoriência, ela não exige que eu tenha duas mortes reais ou duas mortes presumidas. Perfeito? Portanto, a questão ficou falsa. Vamos lá? Ó, questão número 5 de direito civil, para nós fecharmos o direito civil e partirmos para o condicional. É assim, ó. A personalidade civil da pessoa natural surge e desaparece respectivamente com. Gente, a personalidade civil da pessoa natural surge e desaparece respectivamente com. Vamos lá? Letra A. Nascimento e a morte. Nascimento e a morte. Com a concepção e com a morte. Letra B. Letra C. Maioridade e a morte. E letra D. Concepção e a senilidade. E aí, eu vou pegar uma luz aqui para iluminar. Enquanto isso, você responde aí. Dê pausa no vídeo. E aí, galera? Agora eu estou mais iluminado aqui. Olha só. E aí, me responde aí na sua casa. Bom, a personalidade civil da pessoa natural surge e desaparece respectivamente com. Com o nascimento e com a morte. Isso mesmo. Com o nascimento e com a morte nos termos dos artigos 2º e 6º do Código Civil. Beleza, galera? Então, assim, a gente encerra com essas questões de emancipação, de início da capacidade e fim da personalidade. A gente encerra, então, direito civil. Vamos para direito constitucional? Então, separei aqui algumas questões especialíssimas para vocês. Vamos lá. Com uma mão eu estou segurando a lâmpada. Com a outra eu estou segurando um livro aqui de mais de 1.500 páginas. Quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. A verdade é essa. Olha só. Você é meu suporte técnico hoje. Galera, é o seguinte, é o seguinte. Primeira questão de direito constitucional. Vamos lá. Lá dentro das forças armadas. A questão é a seguinte. Me diga aí. Me responda na sua casa. Me responda aí. A sindicalização é proibida ao militar. Verdadeiro ou falso? A sindicalização é proibida ao militar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Realmente, pessoal, a sindicalização é proibida ao militar. Essa foi uma questão cobrada na prova da OAB. Ok? Então, você não vai ver aí sindicato do Exército, sindicato da Marinha, sindicato da Aeronáutica. Nem combina, né, gente? Pelo amor de Deus. Letra B. Seguinte. Ao militar que esteja... Letra B não, né? Questão número dois. Desculpe. Questão número dois. Ao militar que esteja em serviço ativo, é proibida a filiação a partido político. Ao militar que esteja em serviço ativo, é proibida a filiação a partido político. Verdadeiro ou falso, galera? E aí? Verdadeiro, né, pessoal? Realmente, o militar que está em serviço ativo é proibido se filiar a partido político, ok? Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5. Cuidado com isso. Militar não pode, enquanto em serviço ativo, estar filiado a partido político. Beleza? Então tá. Então tá. Questão número três de direito constitucional, também cobrada na prova da UAB. Os eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. E aí? Os eclesiásticos, me responde aí. Ó, e não sai desse vídeo sem deixar o seu curtir, sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. Desafio Vadimeco. Ó, os eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Realmente os eclesiásticos são isentos do serviço militar em tempo de paz. Em tempo de guerra, de jeito em um, vai todo mundo pro pau. Beleza? Tudo bem. Quarta questão de direito constitucional. É garantida ao militar a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno? Verdadeiro ou falso? Falso, galera. Não temos essa garantia expressa na Constituição, não. Então, por isso, questão falsa, ok? Beleza. E, última questão aqui de direito constitucional é a seguinte. A Constituição atribuiu às polícias federais, incluídas, a rodoviária e a ferroviária, a função de polícia judiciária da União. Verdadeiro ou falso, galera? E aí, verdadeiro ou falso? Falso! Cuidado, hein, galera? Porque a Constituição só deu essa função de polícia judiciária para a polícia federal. Tanto que a Constituição diz que a polícia judiciária, no âmbito federal, será exercida com exclusividade pela polícia federal. Polícia rodoviária e polícia ferroviária não exercem polícia judiciária. Negativo! Polícia civil, no âmbito estadual, sim, exerce, ok? Mas a polícia rodoviária e a polícia ferroviária estão fora dessa parada. Beleza? Com 10 minutos, então, eu encerro mais um desafio, mais um capítulo do desafio Vadimeco. Se você rolar minha página para baixo, você vai encontrar 14 gravações com questões de concurso público, ok? Informativos do STF, do STJ, resolução de questões de sete matérias diferentes do direito. E amanhã eu estou de volta resolvendo questões de processo civil e de direito administrativo. Beijo no coração, tamo junto. E se você quiser participar da minha lista especial, cadastre-se no link que vai aparecer aqui embaixo no YouTube. Beijo no coração, tamo junto.